Já começou a campanha Papai Noel dos Correios. A ideia surgiu há mais de 30 anos, quando funcionários de agências dos Correios se sensibilizaram com o número de cartinhas recebidas que tinham Papai Noel como destinatário. Em Governador Vladares, 308 crianças de uma escola municipal participam da iniciativa. Saiba como você pode adotar uma cartinha na reportagem aqui. Pode balançar. 308 alunos de 0 a 6 anos da escola municipal da Monde Lima, no bairro São Raimundo, foram contemplados com a campanha Papai Noel dos Correios. A seleção da escola foi comemorada e é a oportunidade de cada pedido alegrar esses coraçõezinhos. O que você já escolheu para ganhar do Papai Noel? Uma bebê Raborne. Já tem um nome para ela? Pequenos e com grandes sonhos. O final da expectativa é só no dia 16 de dezembro com a entrega dos presentes. Nesse momento elas estão todas eufóricas, felizes e esperançosas que elas vão ganhar o presente do Papai Noel. Então eles estão todos com esse encantamento mesmo do Natal. O Papai Noel dos Correios é um projeto que este ano completa 33 anos e já atendeu mais de 6 milhões de crianças. Aqui na agência do centro da cidade, na Avenida Minas Gerais, algumas cartinhas já chegaram. E também quem quiser participar pode retirar na agência do shopping. São mais de 1.300 pedidos. Época de muitas alegrias, festas e confraternizações. Há menos de um mês para o Natal, os Correios já disponibilizam as cartas para serem adotadas. O trâmite é muito simples. Só vir até a agência. As cartas estão disponibilizadas aqui no hall da agência. Neste cantinho, escolhe a carta da sua preferência, de acordo com o pedido que a criança fez. Vamos ver uma aqui. Olha só, tem tanto pedido, gente. Eu achei uma aqui bem interessante. A gente viu uma aqui, acho que é essa aqui. Ah, não. É essa aqui. A criança diz aqui que ela se comportou direitinho no decorrer do ano e que ela gostaria muito de ganhar um estojo de maquiagem. E esse aqui é o estojo, né? Isso, desenhou o estojo, exatamente. Chegou, pegou, colocou o nome aqui. Exatamente. Anota aqui o número da carta, o nome do padrinho e um telefone de contato. É muito simples. Muito simples. Traz o presente até o dia 16 de dezembro. É a data que a gente colocou para que os padrinhos entreguem os presentes. E a partir daí é conosco. A campanha Papai Noel dos Correios tem o intuito de proporcionar um Natal mais feliz para os pequenos e as famílias que não dispõem de recursos financeiros favoráveis. É gratificante poder atender o sonho de uma criança, né? Realizar o sonho de uma criança na época do Natal. E o projeto, ele se concentra em escolas em situação de vulnerabilidade, né? Escolas carentes. São crianças até o quinto ano do ensino fundamental. Então é muito bom participar desse projeto, ajudar no andamento do projeto e realizar o sonho dessas crianças, né? Fazê-las felizes nessa época. Iniciativa excelente, né?